O município de Rolim de Moura, em parceria com o IFRO, fez o lançamento do projeto Empoderamento da Mulher, que será treinamentos de forma gratuita a 110 mulheres em diferentes áreas. Esse empoderamento dentro de um país capitalista, ele precisa, além do que a gente vai oferecer nesses três cursos, que são cursos de maquiagem, cursos de confecção de bolsas de tecido e um curso tradicional, mas que já tem algum tempo aqui em Rolim de Moura, que não é dado, que é o curso de manicure e pedicure. Nesse curso são 160 horas de cada curso, nós vamos ter 110 pessoas disponíveis. Vai atingir a toda a nossa cidade, inclusive a zona rural, porque as pessoas, os critérios, eles podem ter até nível superior inscrito aqui conosco, fazendo essas inscrições. São apenas 110 vagas, 40 para manicure e pedicure, 40 para maquiagem e 30 para confecção de bolsas de tecido. Esses cursos, eles acontecem através de inscrições pela internet. Então, a pessoa interessada, a mulher interessada, porque é um edital só para mulheres, ela acessa um formulário específico e nesse formulário ela vai fazer a inscrição para um desses cursos, o que ela tiver o desejo de participar. Se ela estiver dentro dos requisitos que o edital pede, que é a questão da renda familiar, tem um limite dessa renda familiar, da escolaridade dela, então ela vai estar apta a participar conosco e se graduar dentro de um desses cursos. O IFRO é um instituto com polos presentes em muitos municípios, com a visão de desenvolver pessoas. E tem a obrigatoriedade de atender os arranjos produtivos locais aonde ele está inserido. Então, principalmente, além de promover ensino e pesquisa, ele tem que fazer extensão. Então, o projeto que a gente está hoje, fazendo essa parceria com a Prefeitura Municipal de Rorim de Moura, faz parte desse projeto da extensão, que é o projeto Empoderamento das Mulheres, que aqui a gente vai estar realizando, vamos estar promovendo 110 vagas de cursos, logo vão ser falados aí os detalhes, para que a gente possa atender as mulheres com vulnerabilidade, poder empoderá-las e transformar. Afinal, a gente tem um grande lema no Instituto, que é a educação transforma.